Tô que me aperta no meu voo e quero estar Hoje a vida mudou, troco de cada mar Chorei, lutei pra tá, que não vem me atrasar Tudo que a gente passou ficou pra lá Tô que me aperta no meu voo e quero estar Hoje a vida mudou, troco de cada mar Chorei, lutei pra tá, que não vem me atrasar Tudo que a gente passou ficou pra lá Coração, desejo, união, um beijo Na boca daquela gata que é demais Diversão, eu crio, satisfação